...vão aplicar as doses. São 120 mil cães e gatos na cidade, nós temos a meta de vacinar 65 mil, mais da metade, para que vacinar contra a raiva animal, para que a gente faça um bloqueio sanitário e isso não chegue aos humanos, que proteja toda a população de pessoas na cidade de uma pessoa.